Música Deputado estadual quer criar comissão especial para acompanhar o processo que envolve a exigência de demissão dos funcionários contratados sem concurso público, que ficou conhecido como o caso dos 11 mil. A votação dos embargos propostos pelo governo do estado entra na pauta de votação do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 20. Raimundinho da Saúde apresentou o requerimento de criação da comissão especial temporária para acompanhar o desenrolar dos fatos, porque os embargos propostos pelo governo do estado estão em vias de ser votados. Tem até data marcada para entrar na pauta de votação daqui a dois dias. O objetivo é montar uma estratégia para ganhar tempo até que esses funcionários possam se aposentar. Mas ultimamente, segundo o deputado, nem informações a respeito estão sendo liberadas. Tem 25, 26, 27 anos de trabalho, esperando apenas por 5 anos, 4 anos, 6 anos para se aposentar e estão em desespero. A ideia, a partir dessa comissão que deverá ser montada na próxima terça-feira, é contatar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde mesmo com os embargos julgados improcedentes, eles conseguiram montar uma estratégia para prorrogar o tempo. O objetivo do deputado é utilizar no Acre a fórmula mineira e, assim, conseguir a aposentadoria desses servidores. Foram 11 mil servidores contratados sem concurso público entre os anos de 1983 e 1994. Destes, aproximadamente 3 mil permanecem na ativa e sob ameaça de demissão sumária. Desde 1999, a Procuradoria-Geral do Estado vem tentando segurar esses trabalhadores.